E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Pessoal, eu estou por aqui Vim olhar aqui Como é que está o Baquiara aqui E pessoal Caiu muito, 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 muito mesmo a folha Do Baquiara Mas está saindo um inverte Olha aí como é que está aí Certo? Está todo nem meio seco, né? Só que acho que é tipo a descendo, acho que essa folha seca E pessoal Saiu um oi novo, né? Para acolá Mais uma chuvada para esse mundão aí afora Agora não está chovendo muito mesmo é acolá pessoal Acho que é para o lado de São Pedro, Cordeiro, Venturosa Arco Verde, né? Para esse mundão aí Muita chuva, né? Como vocês estão vendo aí Acolá, depois dessa chuva que deu O rapaz ali, ó Já arou as terras Plantou feijão de corda E outros já araram outras terras lá Um bocado de gente está ali, ó E agora não é época de plantação não, pessoal Aqui, viu? Assim, plantação de feijão Que a agricultura da gente aqui é mandioca E feijão de arranca Feijão preto, feijão branco Mas a turma já está plantando aí Feijão de corda, milho Para a mandioca, está certo? Bom, pessoal Vou mostrar para vocês aqui Vou terreno novamente Mostrando outro resultado aqui Que eu terminei, pessoal De ajeitar o terreno Está certo? Graças a Deus Agora é só alegria Olha só como está aqui Como está verde, né? Como está bonito aí, ó Ali é o pôr do sol Está chovendo ali E é o capim Já terminei também de Tirar o capim, pessoal Aqui E Vou mostrar a seca para vocês Como ficou Olha aí, ó Como ficou aí a cerca aí, pessoal Viu? Não ficou aquela coisa Primeiro de luxo, não Que nem eu falo Mas Está bom, né? Vou mostrar para vocês aqui O outro lado Olha aqui, ó Só falta pegar esses aromas Porque esse arame está solto Viu? Olha aí, ó Não ficou aquela Aquelas estacas Que nem a gente vê, não, né? Nesse mundão aí As estacas tudo bem A plumadazinha e tal Aqui não é para efeito, não Aqui é para servetinha mesmo Que vale assustentar o animal Porque eu não vou botar animal aqui Só tem três filhos de arame Eu não vou botar animal E aqui eu não cortei Porque futuramente Quando se estragar o tronco Eu posso pegar ela, né? Essa parte aqui Que está passando do arame Eu já posso Colocar ali embaixo no chão Vou mostrar aqui A palma farrageira novamente, né? Depois da chuva Só está precisando De uma limpinha aí, ó Quando Quando não, né? Amanhã eu vou começar a limpar aqui Com fé em Deus Essa palma aqui Aproveita esse mato seco, né? Não vai ter dor de cabeça Olha aí, ó Embaixo da jurema ali Tem muita palma aqui, ó Ali está mais fraca Ali na frita Que foi tirada Mas olha lá na frente Aí, gente Eu vou plantar também aqui, ó Essa parte aqui que falta Eu vou plantar de palma Agora eu vou plantar Dessa daqui, ó Vou plantar dessa daqui Que essa daqui é boa Tem essa jureminha aqui Eu não vou cortar elas Eu vou ajeitar elas Fazer umas estaquinhas, né? Olha lá aqui, ó Um antigo está muito esterco aqui, ó Ainda tem uma turma de esterco Lá eu vou Colocar Espalhar por aqui Pai Abença de Deus, viu? Maravilha de Deus, é? Essa palma aqui A chuva, a água é a vida, viu? Tudo se reforma, rapaz Aqui, ó Esse é capim búfalo, né? Muito bom, ó Muito bom, ó Tem aqui Ele se deu bem aqui Terminei hoje, ó Esse estaquinha ainda está Ó Não está aí, ó Vou deixar Essa parte aqui não tem Capim forrageira Só ainda tem Nesse Desse canto tem ali Branco pra baixo Aqui não tem Terminar aquela cerca ali Não vai ficar Depois eu vou mostrar pra vocês Também Os tetel Pessoal, se inscreva no canal Deixar aquele joinha Mostrando aqui meu fim de tarde, né? Mostrando Como é que está aqui O sítio Olha aí, ó Capim, como está bonito aí, ó Bem verdinho, rapaz Uma riqueza, viu? Estou feliz demais Graças a Deus Pessoal, não se esqueça de se inscrever E deixar aquele joinha, tá certo? Olha aí, ó Agora o que eu estou achando Bonito, rapaz É incrível, rapaz É o Finalzinho de tarde aqui É bonito demais Quando está rovendo Principalmente, viu? Coisa linda de se ver Pô, pessoal Vou Vou tirar uma ração aqui Vou tirar um capim ali Vou tocar a carroça ali embaixo E vou tirar uma ração Olha o capim aqui Como está bonito, ó Bem Bem verdinho, viu? Olha só Uma maravilha, viu? Nossa, tá ali Que eu terminei agora Já de tardezinho, rapaz Terminei agora Olha ali E ajeitar Aí tem um Cerca aqui, ó Só tá as estacas Eu vou tirar as estacas Aqui não tem arame não Eu tirei o arame E tem o capim aqui, ó Vou tirar a capim aqui mesmo Pessoal, já tirei o capim aqui Agora vamos embora pra casa Vou passar esse capim aqui na Nas ladeirazinha Viu? E vou mostrar pra vocês Um coxinho de sal Que eu coloquei lá Pra os garrotes Tá certo? Eu quero mostrar só mais O meu fim de tarde aí Minha tarde Como é que é, gente? Tá certo, gente? Deixa aquele joinha, pessoal Pra ajudar, viu? Me desculpa aí Se você estiver cateado Porque eu vivo pedindo Tanto joinha Porque é importante Pro canal Pra mim Pra que as pessoas Possam assistir Outras pessoas Que o YouTube recomende Se inscreva no canal Luzia Minha vida de sítio Viu? Olha, pessoal Aqui, ó Coloquei o coxinho de sal Aqui, ó Pra os garrotes Fica mesmo aqui, ó É O recanto dessa parede Eu coloquei o estaco lá Eu tô aqui Aí vai ter uns pregos Ali E Olha aí É bom Os bezerros sempre comem Salvo Entendeu? Ele acabou demais, rapaz Agora eu vou passar A raçãozinha pra eles Porque a realidade Da vida é outra Esse bicho então Com fome, né? Ali é o Cindy E é isso aí, gente Esse é Marro do Duca Nosso Mocacuarista Deus abençoe vocês E vamos lá Lutar ali, ó Tchau